Olá meus amores é com muito amor com muita alegria e paz no coração que eu venho aqui hoje dar início a mais um vídeo para o nosso canal e eu já abro este vídeo desejando que vocês aí do outro lado esteja bem que vocês esteja com saúde com muita alegria e com muito mas muito mas muito desejo de viver minha gente é isso que eu desejo para vocês aí do outro lado tudo de bom tudo de belo e maravilhoso meus amores hoje eu vim aqui fazer um videozinho extra para vocês tá é eu não ia gravar este vídeo porque eu fiz aqui dois mimos é para as professoras da minhas filhas então hoje né dia 15 de outubro dia dos professores e aí as minhas filhinhas acordaram falaram mamãe nós queremos ir para a escola é mas queremos levar um presentinho para nossas professoras aí a mamãezona aqui né correu ali produzir um mimo para as professoras aí né eu fiz os dois mimos que eu vou mostrar para vocês aí eu tava na live lá da preciosa a flá grava lá para gente então vou gravar né então vou gravar gente já vou subir o vídeo aqui para vocês vai começar em tempo real porque amor do céu eu apaguei todos os meus conteúdos que eu tinha salvo no meu celular é eu fiz isso fiz fiz então assim deletei tudo eu não tô conseguindo recuperar mas acontece né gente tá tudo bem tá tudo certo é então deixa eu mostrar aqui para vocês os mimos que eu fiz vou começar começar aqui pelo mimo que a minha filha mais velha escolheu tá bom que é a lolô ela vai presentear a professorinha dela e ela pediu para mim fazer esse chaveiro aqui que acho que todos já conhecem que é o coração tá olha que lindo gente é um chaveiro rápido prático muito econômico eu fiz ele com barroco ó como barroco esse aqui é o barroco 4 tem muitos anos que eu tenho ele aqui tá bom eu não sei a cor dele mas eu utilizei esse barroco e vai muito pouquinho olha bem pouquinho fiz aqui ela escolheu a pérola vermelha para estar colocando aqui e essa cor foi escolhida por ela também então está aqui o mimo da professorinha dela olha gente a idéia também pra vocês aí fazer de mimos né é gente eu tinha falado que eu ia fazer mimo podia dos professores para deixar disponível mas acabei que eu não fiz mas é uma ótima opção de venda gente agora podia dos professores quais todos os alunos que é presentear os professores né e assim você termimos pronto eu creio assim que dá uma venda bem boa sabe porque eu eu vi aqui algumas meninas aqui da da minha cidade é anunciando que tizinhos personalizado com bis bombom sabonete é caneta e gente quase todas elas colocou esgotado esgotado rapidinho então próximo ano eu vou me preparar para mim fazer os mínimos e deixar pronto para estar anunciando podia dos professores vou fazer chaveirinhos algumas coisinhas assim então fiz aqui não fiz por vídeo aula porque eu já estou acostumado a fazer este chaveirinho então já tem a manha dele a ideia aí para vocês ó super econômico e fiz um outro aqui gente que é para so sopra minha filhinha mais nova presentear a professora dela e eu confesso para vocês que roubou meu coração gente fiz aqui é esse biscoitinho a gente olha que lindo a gente muito lindo eu tô apaixonado lembra muito um biscoitinho realmente olha e a praticidade disso daqui gente a praticidade não tem como não fazer a gente eu quero fazer mais fazer uma mega produção para dar de mimo para cliente porque olha super diferente e fala gente isso aqui é uma bolachinha total né você olhou você já lembrou você já lembra aquelas bolachinhas recheado biscoitinho recheado como vocês chamar aí na cidade de vocês e é muito prático gente você faz um círculo mágico dentro do círculo mágico coloca 13 pontos altos e aqui nessa segunda carreira ó você faz de aumento então aqui fica 13 aumento aí você vem com essa acabamento aqui que é o ponto baixíssimo uma correntinha ponto baixíssimo uma correntinha você faz dois para ficar um de cada lado e o meio gente você repete da mesma forma 13 pontos altos e os e os três aumenta aqui a única coisa que você muda aqui ó você coloca apenas ponto baixo só pontinho baixo e cola gente aqui é colado olha a praticidade eu fiz pela vídeo aula da professora nanda do crochê da nanda fiz pela vídeo aula do crochê da nanda gente eu vou deixar a vídeo aula do biscoitinho linkado aqui tá bom e que ele eu fiz por vídeo aula né então vou deixar aqui na descrição do vídeo a vídeo aula da professora nanda tá que foi pelo qual eu fiz eu amei gente muito prático muito rápido muito econômico olha eu peguei aqui os fios amigurumi para mostrar para vocês gente nem fez cócega nem mexeu muito gente muito econômico demais eu vou ver se eu viro aqui minha câmera e vou pesar ele com vocês para vocês verem como que ele é econômico amores virei aqui a câmera vamos pesar junto para ver quanto que ficou esse biscoitinho lembrando que ele já tá com a argolinha tá 12 gramas gente 12 gramas lembrando que ele já está aqui ó né com essa argolinha do chaveiro agora deixa eu pesar que o coraçãozinho para vocês ver o coraçãozinho gente ele vai dar um pouco mais pesado mas ele já tá com enchimento e tudo mais tá ó o coraçãozinho ficou com 24 gramas mas ele já está gente com o enchimento né com a fibra ele já está com a pérola e também já está com a argolinha aqui então ele deu um pouquinho mais mas ainda está super econômico olha então está aqui gente essa produçãozinha bem pequena que eu fiz que é o chaveirinho dois chaveirinho né fiz aqui ó para as professorinhas das minhas filhas olha gente aqui numa é uma horinha que eu peguei que não foi nenhuma horinha gente eu fiz aqui os dois mimos das professoras da minha filha fiz o biscoitinho fiz o coraçãozinho muito rápido muito rápido mesmo então uma super dica aí para vocês para fazer de mimo para clientes ou até mesmo para vender gente para vender super dá certo valor de venda uma sugestão gente você vender isso aqui por 12 reais você vai estar lucrando muito muito mesmo porque se você pegar até meio dia vamos dizer assim da das 1 às 5 da tarde você consegue fazer muito chaveirinho desse aqui tanto bolachinha quanto coraçãozinho então se você vender por 12 reais você consegue ter um lucro maravilhoso tá eu quero fazer uma super produção tá bom utilizando aqui minhas sobrinhas de amigurumi isso aqui não é sobrinha mas eu vou pegar minhas sobrinhas de amigurumi vou fazer uma mega produção aí para vocês e aqui olha a minha filhinha já fez aqui o cartão da professorinha dela olha que lindo tá agora ela vai colocar aqui ó o biscoitinho aqui e vai entregar para a professorinha dela hoje à tarde e aí me disse se vocês gostaram aí do desenho da minha filha do meu chaveirinho tá então fiz aqui uma produção de 24 reais aqui na minha parte da manhã pessoal tá escrito o nome da minha professora aqui Alessandra e você gostou do seu chaveiro? gostou? fala aqui para o pessoal ouvir gostou? sim eu gostei muito do chaveiro eu também estou apaixonada foi para o meu chaveiro de biscoito da minha mãe então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí tá bom um vídeo é até que não ficou tão curtinho o vídeo mas eu não podia deixar de mostrar aqui para vocês essa fofurice aqui e dar essa ideia aí de mimo para vocês tá bom um abração um beijão e até o próximo vídeo meus amores tchau fui